Vai Gredson, não é mais vai Serginho não Chama, chama na partida Motorzinho foi feito aqui mesmo, debaixo de chuva Vai, não, vai que o automático vai Só porque ele tá filmando Coisa linda hein, olha que lindeza A retinha do homem Fez o motor aqui mesmo Olha que chique, subiu o óleo E olha o seguinte Ah, talvez agora Dá a partir de novo, vai Chama, chama na partida Vai, vai que lindeza Aí o dono da máquina Tá durinho, olha esse novo passinho Mercatoria hein Olha o olhinho, olha o olhinho subindo Tá lubrificando, neném Aí ó Mercatoria Agora vamos explicar o que aconteceu aqui ó O que que é esse barulho aí moço Ah é, eu sei Falei caralho, tá fazendo barulho dentro do motor Vamos explicar o que aconteceu aqui ó Motorzinho fundiu Ele ligou pra mim e falei Não, eu não vou aí mexer não De bui essa bosta aí Ele mesmo ó Arrancou o cabeçote Arrancou o kart Jogou os quatro pistão pra cima Aí eu vim aqui só pra descer os quatro pistão no lugar Desceu os quatro pistão no lugar Ele já pôs a bomba de óleo Pôs o O kart Pôs o cabeçote Expliquei pra ele como que torqueava Ele torqueou Só vim regular a válvula O mecânico tá lá ó Quando eu comprei já tem escrito já que tinha Operador virar Tá lá o mecânico Mecânico Nossa, mais um golinho Cortou pouquinho É a medida da ponta aí ó É Jogar mais pra dentro um pouco Tá aí o mecânico Coisa linda Coisa linda Agora é só trabalhar Só partir pro abraço Ganhar dinheiro Só ganhar dinheiro Parar de gastar Tchau, obrigado Tchau, obrigado